Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje galera trazendo pra vocês aqui de última hora, vocês já sabem quando eu faço gravação de tela, essas coisas é porque é um vídeo na emergência mesmo, eu tenho que postar imediatamente pra vocês. É por isso que eu sempre falo pra vocês, não tem cronograma pessoal, olha aí, do nada a Samsung simplesmente liberou a atualização, Allen, quando vai receber tal Galaxy? Não tem como eu falar pra vocês, Samsung não soltou o cronograma de forma oficial, beleza pessoal? Então é só pra deixar isso aí bem claro pra vocês aqui no início do vídeo. Mas ó, pra quem tem aí pessoal, o A535G ZTO Brasil, já recebeu aqui a atualização no Brasil, então é só vocês baixarem a atualização, tá pesando aí 2,1GB, livro do PET de segurança 1º de abril de 2024, que você pode comprovar aqui que é o Onewise 6.1, combinaram 9, tá? Lembrando que isso aqui é o A535G, obrigado irmãozinho Kawanzin, ele que mandou o xing logo aqui no nosso Telegram, inclusive ele falou aqui pessoal, ó, vou formatar e em breve farei um vídeo e te mando irmão. Vai mandar aqui o conteúdo pra mim, um caso pra vocês aqui, a gente vai tá publicando aqui no canal, pra vocês verem aí como é que tá o desempenho no A535G, a Onewise 6.1, beleza? Lembrando que depois que você atualizar o seu Galaxy A53, é, confere o vídeo aqui que eu vou deixar nos cards, um vídeo completinho com você pra vocês todas as novidades pessoal da Onewise 6.1, pra você poder verificar aí no seu Galaxy A53 e aí usar todas as funcionalidades da Onewise 6.1, tá? Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem, fechou? Então, lembrando que o seu Galaxy A53 5G não pode ser vinculado à operadora, comparado da Steam Claro e Vivo, senão costuma demorar um pouco mais pra vocês receberem a atualização, então é muito importante vocês ficarem atentos nisso aí. Você tem aí o A53, mas é vinculado, né pessoal? Então é muito importante vocês se ligarem nesse detalhe aí, fechou? Então basicamente é isso, se ele tiver bug pessoal, né, bateria descarregando rápido, travamento, aquecimento e tals, faça a formatação aí, né pessoal? Faz a formatação, pra você evitar bugs, dor de cabeça, esse problema aí. Eu ainda não formatei meu telefone, mas de qualquer forma depois eu vou ter que formatar ele pra poder deixar ele redondinho, bonitinho, mas eu vou formatar depois que eu vou fazer os testes. Mais uma vez, irmãozinho, calãozinho, muito obrigado de coração por ter mandado o Finjlog, então vamos aguardar o vídeo aqui como ele vai mandar pra gente, pessoal, pra gente poder postar pra vocês aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Allen, e eu fui!